Passageiros são baleados dentro de trem na Central do Brasil. Um homem e uma mulher foram baleados na Estação Central do Brasil, no centro do Rio, às 17h20 desta sexta-feira, 29. As duas vítimas foram atingidas quando estavam dentro do trem que estava parado na plataforma do ramal de Saracuruna. Segundo informações da Polícia Militar, de acordo com a Supervia, a mulher foi atingida no tornozelo e um homem em um dos joelhos. A mulher foi identificada como Ivanilda Ribeiro, de 41 anos, técnica de contabilidade. Já o homem é Leomar Prudêncio, de 39 anos. Uma parente de Ivanilda contou que ela foi atingida no interior de um trem. Em nota, a Supervia não fala que as vítimas foram atingidas no interior do trem relatando apenas que estavam na plataforma do ramal de Saracuruna. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Sousa Aguiar, no centro do Rio. O corpo de bombeiros chegou por volta das 18h e ainda encontrou as duas vítimas no local. A Polícia Militar também foi acionada e apura como as pessoas foram atingidas na central. A Supervia informou ainda que a concessionária apura as circunstâncias da ocorrência e está à disposição das autoridades para contribuir com a elucidação do caso. A circulação dos trens não foi afetada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL